Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira e nossos corações se unem numa mesma fé e em oração. Segundo o Salmo 85, versículos 5 e 6, nós queremos rezar. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Sabemos muito bem e confiamos que Deus é bom e clemente para conosco e quando nós pedimos perdão e estamos arrependidos, Ele com Sua misericórdia nos concede uma vida nova. É Ele a segurança de nossa oração. E é nesta fé que nós agora vamos rezar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta segunda-feira, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 5 a 8 Tu, porém, com o teu endurecimento e o coração impenitente, acumulas para ti mesmo ira no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aos que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Aos que, porém, por egoísmo, desobedecem a verdade e obedecem a iniquidade, estão reservadas a ira e a cólera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo nos ensina que haverá um julgamento de nossas ações, de como nós vivemos o dom da vida dado por Deus. E assim, os que praticaram o bem e acolheram a salvação de Jesus, estes, de fato, vão à vida eterna. Porém, os que desobedeceram a verdade, conheciam qual era o caminho da verdade, mas preferiram obedecer a iniquidade, a estes está reservada a ira e a cólera eternas. Isso significa que nós precisamos, neste mundo, escolher por Deus. Não é que as nossas ações é que vão comprar a nossa salvação. Isto porque nós já fomos salvos por Jesus Cristo na cruz. Mas as nossas ações de obediência a Deus e de prática ao bem, elas demonstram que nós acolhemos a salvação na vida. Demonstram, portanto, que nós queremos a salvação. Deus sempre respeitou a nossa liberdade e nós somos livres para escolher a Deus ou para rejeitá-lo. Quem rejeita a Deus, Deus não vai obrigar ele para ficar eternamente com Deus no céu. Portanto, a pessoa que rejeitou a Deus neste mundo, ela continuará a rejeitar a Deus na eternidade. Mas aquele que obedeceu a Deus e que procurou o bem e acolheu a salvação em sua vida, este tem a oportunidade de viver eternamente na presença de Deus no céu. Esta é a nossa fé. E nós sabemos, através das nossas ações, embora não conquistemos o céu, nós demonstramos que, pelos méritos de Jesus, este céu foi conquistado para nós. E eu agora vou agir de acordo com as ações daquele que foi salvo. E por isso vivemos em Deus nosso Senhor. Lembremos, o Senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos. Estejamos nós preparados, firmes na fé e vivendo na caridade cristã. Façamos agora o nosso exame de consciência. Disse Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tenho amado meus irmãos, como Jesus nos ensinou? Tenho amado meus inimigos? Tenho vivido na prática do bem, inspirados por Jesus? Amém. Nesta segunda-feira, unidos na fé e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Avemarias, pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada. Ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas. Concedei-nos passar esta noite livres do tentador, e ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada a noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus.